Uma das heranças mais cruelas da ditadura é a prática da tortura que terminou atravessando o tempo e chegando aos nossos dias. E eu estou convencido que isso é em função de que os que praticaram sequestro, tortura, assassinato e ocultação de cadáveres de adversários da ditadura, adversários políticos da ditadura, ficaram na impunidade e terminaram transmitindo essa prática. A impunidade fez com que até hoje se pratique tortura nas nossas delegacias de polícia, se asam atingindo pessoas, o povo, a classe média está protegida, mas o povo pobre que mora nos morros, que mora na periferia, sofre violência permanente e tem um caso patético, o desaparecimento do pedreiro Amarildo. E o pedreiro Amarildo é um entre milhares que continua acontecendo até hoje. Agora, o Supremo já considerou a revisão inconstitucional. O senhor acha que há um novo ambiente político que leve, que possa levar a essa revisão? Na medida em que a sociedade brasileira toma conhecimento das crueldades praticadas pela ditadura, cresce o desejo de revisão da lei de amnistia. Eu acredito que os dois projetos que tramitam, um na Câmara, de autoria da deputada Luísa Elendino, e outro no Senado, de autoria do senador Randolph Rodrigues, podem prosperar e podem levar a revisão da lei de amnistia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.